Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te verter se só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu revelei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu revelei pra você